Olá turminha, tudo bem? E aí, preparados para mais uma aula de Geografia e História? Vamos lá? Primeiramente, nós vamos fazer a correção de uma atividade de Geografia que foi na semana passada, ok? Na página 48, no número 14, pediu para que vocês escrevessem o nome de vocês completo, depois o nome do papai e depois o nome da mamãe, ok? E após isso, vocês teriam que comparar os sobrenomes de vocês, ir lá no nome do papai, ver qual o sobrenome dele que faz parte do seu nome, e depois no nome da mamãe, ver qual o sobrenome da mamãe que faz parte do seu nome, ok? Eu fiz um nome aqui fictício, o que é um nome fictício? É um nome que eu criei, ok? Para poder dar um exemplo para vocês. Eu coloquei aqui, João Pedro da Silva Rodrigues. João Pedro é um nome composto, ou seja, Pedro não é sobrenome, ok? Ele é formado por dois nomes, tanto João como Pedro são nomes comuns, tá? O sobrenome do João Pedro é da Silva Rodrigues. E abaixo nós vemos o nome do papai, Carlos do Nascimento Rodrigues. Então, vejam que no nome do João Pedro também tem o Rodrigues, que é o sobrenome do papai, né? Que ele herdou do papai. E agora nós vamos ver aqui no nome da mamãe, Marcela da Silva Rodrigues. O nome da mamãe, o sobrenome da mamãe, é igualzinho o sobrenome do João Pedro, né? Ou melhor, do João Pedro é igualzinho o sobrenome da mamãe. Por quê? Porque a mamãe, antes de se casar com o papai, ela já tinha o da Silva no seu nome. Era Marcela da Silva e um outro sobrenome. Quando ela se casou com o papai do João Pedro, que se chama Carlos do Nascimento Rodrigues, ela passou a ter o sobrenome do papai, que é Rodrigues. Por isso, ela se chama Marcela da Silva Rodrigues, ok? Então, como vocês viram, eu fui aqui no nome da mamãe e circulei todo o sobrenome dela. No caso de vocês, vocês teriam que colorir de amarelinho, né? Eu circulei, porque se eu colorisse aqui, não ia dar para vocês visualizar, ok? Agora, nós vamos para a explicação das atividades da próxima semana, tá bom? Árvore de parentes. Você já ouviu falar em árvore genealógica? Ela é uma forma de representar a família. Normalmente, a organização da árvore começa com o parente mais antigo, que se tem notícia. E depois, acrescenta-se o nome de seus filhos, netos, bisnetos, até chegar ao integrante mais jovem. Observe a seguir a árvore genealógica da família de Maria Luíza. Nela estão representados os seus avós, pais e irmãs. Então, gente, vejam aí no livrinho de vocês a árvore genealógica da família da Maria Luíza. Maria Luíza é essa mocinha aqui, tá bom? Essa daqui é a irmãzinha dela, acima nós temos a mamãe, o papai, acima do papai nós temos os avós paternos, né? Que são os pais do papai dela e temos aqui acima da mamãe os avós maternos, que são os pais da mamãe dela, ok? Então, a Maria Luíza, ela formou a sua árvore genealógica da seguinte maneira. Primeiramente, ela colocou os avós paternos, o Cleomar Costa e a Vânia Carvalha Costa, né? O Cleomar se casou com a Vânia. A Vânia se chamava Vânia Carvalho e tinha um outro sobrenome. Só que quando ela se casou com o Cleomar, ela passou a ter no nome dela o sobrenome Costa também. Então, eles se casaram e tiveram um filho que se chamava Gustavo, né? Então, eles deram o sobrenome deles para o Gustavo. O Gustavo herdou o sobrenome Carvalho, da mamãe, e o Costa do papai, ok? Na família da Amanda, mãe da Maria Luíza, aconteceu a mesma coisa. Nós temos aqui a vovó Marília Duarte e o vovô Ronaldo Duarte. A Marília e o Ronaldo se casaram e a vovó Marília herdou o sobrenome do vovô Ronaldo, que é Duarte, ok? Então, quando eles tiveram uma filha, que é a Amanda, eles colocaram o nome dela de Amanda Duarte Costa. Não, perdão, Amanda Duarte. Só que a Amanda cresceu e se casou com o Gustavo, que tinha no nome dele o sobrenome Cavalho Costa. Só que quando eles se casaram, a Amanda passou a ter o sobrenome Costa, da família do Gustavo, né? E aí, eles casaram e tiveram duas filhas. E as duas filhas também herdaram o sobrenome dos dois, né? Cléo Duarte Costa e Maria Luíza Duarte Costa. Então, percebam que nós herdamos o sobrenome da nossa família, né? Desde os nossos avós, dos pais dos nossos avós, que são os nossos bisavós e por aí vão, vai. Lembrando, gente, que nem todas as famílias, nem todos os casais, a mamãe tem o mesmo sobrenome do papai, tá bom? Às vezes, a sua mamãe pode não ter em registro o mesmo sobrenome que seu pai. Isso acontece, tá bom? É só um exemplo que nós estamos dando aqui, ok? Na ponta do lápis, minha árvore genealógica, agora é com você. Você vai produzir uma parte da árvore genealógica da sua família. Siga as orientações. Para realizar essa atividade, você vai precisar da ajuda de um adulto da sua família. Número 1. Escreva os nomes dos parentes, avós, pais, irmãos, se tiver, claro, né? Que serão colocados na sua árvore. Então, vocês vão fazer aqui embaixo, nesse quadrinho, o nome dos parentes que você vai colocar na sua árvore genealógica, tá bom? Isso é para vocês se organizarem antes de começarem a montar a árvore de vocês. Número 2. Pense na melhor maneira de organizar a sua família. Como que você vai organizar? Você vai começar pelo mais novo, pelo mais velho? Como que vai ser, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem estar dando uma olhada na árvore da Maria Luísa ou pesquisando outros tipos de árvore genealógica, tá bom? Número 3. Desenhe ou cole papéis coloridos para fazer os quadrinhos, setas que vão representar e sinalizar os parentescos. E número 4. Escreva o nome dos seus parentes nos locais adequados. E aí, depois que a sua árvore genealógica estiver pronta, vocês vão colar ela em um caderno, tá bom? Porque depois eu vou querer ver como que ficou, tá joia? Já aprendi. Já aprendi, né? É um resumo de tudo aquilo que a gente aprendeu nesse capítulo, né? E umas atividades de reforço, tá bom? Então, eu vou ler aqui para vocês. Acompanhe a leitura do texto. Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa. Às vezes, um dos pais morre. Às vezes, o avô ou a avó mora junto com os filhos, como na família do Catapimba. Os pais dele têm três filhos. Tem gente que tem um filho só, ou tem dois. Ah, sublinhe as pessoas citadas no texto que fazem parte das famílias. Então, vocês vão ver aqui no texto e vão sublinhar os nomes de membros da família, ok? O que é sublinhar? É fazer um risquinho embaixo da palavrinha, tá bom? Então, letra B. Identifique a família que mais se parece com a família de Catapimba citada no texto. Então, esse texto que a professora acabou de ler, lá descreveu um pouquinho da família do Catapimba. Então, vocês vão procurar aqui a imagem que mais se identifica com a família dele, ok? Se precisar, leiam novamente ou peçam ajuda a um adulto para ler para vocês. Jóia? Dois. Ligue os quadros relacionando cada formação familiar à imagem que a representa. Então, você vai ler os quadrinhos aqui, né? Com as legendas e vão ligar a imagem ao qual representa. Por exemplo, família formada por pai, mãe e filhos. Onde que está a família formada por pai, mães e filhos? Observem as imagens e façam a correspondência. Somente um dos pais cuida dos filhos. Terceiro quadrinho aí, ó. Os avós e netos formam uma família. E quarto quadrinho. O orfanato, onde adultos cuidam das crianças, é como uma família. Tá bom? Então, é muito fácil de fazer. Só você ler, prestar atenção e depois observar as imagens e, ó, ligar. Número três. Todos os integrantes de uma família devem colaborar uns com os outros. Com a ajuda de um adulto, escreva uma atitude de colaboração que você pratica na sua rotina familiar. Olha só que interessante. Lembram que nós aprendemos isso nesse capítulo? Que vocês também têm que colaborar, né? Devem colaborar nas atividades do dia a dia da família de vocês. E aí? Converse aí com a família de vocês e veja uma atividade que você faz para colaborar com eles. E anota aí, tá bom? Número quatro. Leia o texto e responda as questões a seguir. Por que tenho que ir para a escola muito cedo? Acordo sempre antes da mamãe. Quando ela levanta, os seus jornais já estão todos mexidos. E mamãe fica danada comigo. E briga porque eu misturo os cadernos todos. Mas sei que ela acha o maior barato a minha atividade jornalística. Já ouvi mamãe contando baixinho para as amigas, cheia de orgulho, que sou uma menina que lê jornais. Jornais. Olha só que legal. Então, gente, a palavrinha cadernos está aí, ó, de laranja no texto. Para vocês entenderem que cadernos... Quando a gente fala em cadernos, se tratando de jornais, cadernos são partes que compõem o jornal. E em que se organizam os conteúdos por temas, como política, esporte, TV e lazer. Então, o jornal, ele é dividido por temas, ok? Então, o caderno são aquelas folhinhas que ficam dentro umas das outras, tá joia? Se tiver jornal aí em casa e vocês quiserem dar uma olhada para verem melhor, beleza, tá bom? Então, com base nesse texto, vocês vão fazer aí, ó, as atividades. Letra A. O trecho anterior faz referência às ações que uma menina repete muitas vezes durante a semana. Marque essas ações, tá? O que ela falou lá no texto que ela costuma fazer quase todos os dias? Vocês vão marcar aí, tá bom? Letra B. Marque a ação que faz parte da rotina da menina do texto, que deixa a mãe dela cheia de orgulho. Acordar cedo? Ir para a escola? Ler o jornal? Ou mexer no jornal? O que deixa a mãe dela muito orgulhosa? Se precisar, leia um texto novamente, ok? Número 5. As pessoas mais velhas podem nos ajudar a conhecer mais a história da nossa família. Com a ajuda de um adulto, observe a cena a seguir. Então, nós vimos aqui que temos um adulto aqui, né, uma pessoa conversando com uma criança. Vejam só o que ela está dizendo. Quando eu e sua avó nos apaixonamos, o telefone ainda não era comum. Para nos comunicarmos, escrevemos cartas, como esta que eu enviei para ela há muitos anos. De acordo com a observação da cena, responda. Letra A. Quem está contando a história para a criança? Seu avô, seu bisavô, seu pai ou seu tio? Pensem aí direitinho e respondam essa questão para mim, ok? É só fazer um x, tá bom? Letra B. Marque com um x a fonte histórica que está sendo utilizada como apoio para contar um pouco da história da família mostrada na cena. Qual que é a fonte que está sendo usada? É um álbum de fotografias? É uma carta dos familiares? É uma música de infância? Ou é a visita ao museu? Agora, essas alternativas é a correta. E letra C. Cite o nome de outra fonte histórica que você pode consultar para saber mais sobre a história da sua família. Você se lembra que nós falamos de fontes históricas? De memórias? Então, está fácil, não está? Então, converse aí com as pessoas da sua família e depois anota aí no cantinho do livro para mim, ok? Se quiserem, podem fazer no caderno também. Número 6. Complete as frases com as palavras a seguir. Então, nós temos aí um banco de palavras, né? Avós, irmãos, primos, tios e bisavós. Então, vocês vão completar aí com as palavrinhas que melhor se encaixam, ok? Os pais dos meus pais são meus. Letra B. Os irmãos dos meus pais são meus. Olhem lá no quadro e vejam a resposta. Letra C. Os pais dos meus avós são meus. Letra D. Os filhos dos meus tios são meus. E letra E. Os filhos dos mesmos pais são... Coloquem aí a resposta para mim, tá bom, meus amores? Número 7. Conheça um pouco sobre os sobrenomes da família do Pedro. Olha só o Pedro aí, olha. Que carinha mais boa essa daí. Que sorriso mais lindo, né? Então, vamos ler aqui, ó. Meu nome é Pedro Alencar Silva. Meu pai se chama Fábio Silva. E minha mãe é Ana Clara Alencar Silva. Tem uma irmã e o nome dela é Fernanda Alencar Silva. O que vocês vão fazer? Letra A. Pinte de amarelo o nome completo de Pedro e o nome completo dos familiares dele. Ok? Então, você vai aqui no texto e vai pintar o nome completo de todos. Do Pedro e da família dele, tá bom? Letra B. O que há em comum entre os nomes das pessoas dessa família? O que será que tem em comum entre esses nomes? O que tem de igual? Hein? Pensem aí e respondam, tá bom? Conversem aí entre vocês, tá joia? E é isso aí, turminha. Chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Quero ver vocês brilhando sempre, tá bom? Um beijo enorme pra cada um de vocês, ó. Vocês moram aqui, ó, no meu coração, tá joia? Beijão, turminha. Tchau, tchau. Até a próxima.